Mirela Neves e o silicone industrial. Meus amores, creio que você que anda pesquisando aí no YouTube sobre o silicone industrial já bateu de frente com esse canal Mirela Neves. É uma moça trans que faz aplicação de silicone industrial e também ensina a aplicar o silicone industrial e também dá dicas de como cuidar do silicone industrial. Ela mesma já afirmou em alguns dos vídeos que ela sabe que faz mal, que um dia vai dar ruim, mas fica assim Criatura, por que você coloca? Tenha amor pela sua vida. A vida é mais importante, sabe? Você correndo esse risco aplicando silicone industrial. Medite mais um pouco, medite. E olhando os vídeos do canal dela, meus amores, a gente consegue perceber que ela também precisa de uma ajuda psicológica. Por quê? Ela também já teve um momento de meditar sobre o gênero dela, né? Teve uns vídeos que ela gravou que ela disse que desistiu de ser trans e voltou a ser menina de novo. E aí, outra vez, ela grava outro vídeo dizendo que voltou a ser trans. Então, assim, nesse caso, seria legal, Mirela Neves, você procurar uma ajuda, um apoio, alguém para conversar, para te ajudar a refletir. Eu também passei por esse momento de eu achar que eu era uma pessoa trans, mas eu busquei ajuda psicológica desde o início até da transição, até eu me entender, entender o meu gênero de verdade e perceber que eu não sou uma pessoa trans, mas que eu gosto de ser mulher em alguns momentos, né? Em um dia ou outro, quase toda hora também. Então, para mim, é um pouco até difícil, mas eu mantenho a minha feminilidade e a masculinidade ao mesmo tempo, tentando sempre me entender. O silicone industrial em si já é algo que você vê que já não é para o corpo, tá, Mirela? Não é para o corpo. É para, alguns dizem que é óleo de avião, para peça de avião, peça de carro e outras coisas, lubrificação, né? Até é de pneu e não é para o corpo. Então, já é algo assim para meditar. E tem vários riscos sérios à saúde, né? De você aplicar no bumbum, pode dar necrose, pode dar siliconoma, o corpo pode rejeitar, você pode perder os músculos do bumbum, você pode perder muita parte do seu corpo, a prudece mesmo, cria uma grande ferida. Muitas pessoas perdem a vida por causa do silicone industrial. Então, se você vê esse vídeo, pare para meditar. Também os vídeos que você faz a respeito, porque é perigoso até para você. Eu vi um vídeo seu ensinando a pôr silicone industrial. Você fazendo a aplicação em um dos seus seios. E isso é perigoso até para a questão de crime. Porque isso acaba incentivando outras trans, as pessoas que te assistem, a colocarem silicone industrial também. Então, as pessoas que também te aconselham nos comentários, elas não são haters. Elas vão tentar te alertar ou risco. E também tem outras pessoas que ficam incentivando, dizendo, coloca mais, ficou bonito. Essas pessoas, elas querem ver o mal. Tem pessoas que acham satisfatório ver pessoas trans colocando silicone industrial. Por quê? Por que eu sei disso? Eu entrei no sistema do meu canal e vi lá que muita gente pesquisa silicone industrial trans. Desta forma que é para ver as pessoas aplicando silicone industrial. Mas sabe, gente? Isso é o nível de você se mutilar. De você destruir a sua saúde, destruir a sua vida. E sem saúde, não há vida. Tá? Então, você pode estar com o corpo bonito agora. Mas se você não cuidar de tirar o silicone, ele pode te trazer sequelas depois. Tá? E tome cuidado com os vídeos que você faz sobre o silicone, pois pode cair para você depois. Em relação à investigação de polícia, né? Porque parece, se eu não me engano, é crime. Né? Ficar mostrando essas aplicações de silicone industrial. E também se você aplicar em outra pessoa, é crime. Tá? Porque isso é proibido pela medicina do Brasil. É claro que cada um faz o que quer com o seu corpo. Mas a partir do momento que você compartilha um tutorial de como aplicar um silicone industrial, pode ser perigoso pra você. Tá bom? E esse é o vídeo de hoje, ó. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.